Parece que o casal Dani e Guguinha finalmente está acontecendo. Durante a festa de aniversário de Gabriel, a amiga de Mirella se soltou e deu um selinho no rapaz. Mas não foi só isso não, Dani em vários momentos demonstrou ter ciúmes dele e é lógico que Mirella filmou tudo. Sim, saiu com o Brian logo, por aí, nem a Ariana sabia onde ele estava. Sim, não, foi mesmo, foi antes. Ciú está com o Brian, não? Olha. Eu sei. E se você pensou que os dois deram apenas um selinho, está muito enganado. Ao longo da festa os dois trocaram saliva por várias vezes. E você, shippa esse casal? Ah, e não esquece de curtir o vídeo, beleza?